Não vai dar tempo. Meu, vamos trocar aqui? Tá. O que é isso? Vocês estão ficando doidas? Para de olhar, Samão. Vai ter que ser aqui mesmo, porque senão não tem nada. Que falta de respeito! Para com isso! Falta de respeito, Miguel. Para de olhar! Eu não quero mais trocar aqui! Vocês estão ficando doidas? Para de olhar! Você está ficando maluca? Não, não é isso não, amiga. Para de se trocar aqui! Para de olhar para você! Você está ficando doida! A gente está ficando doida! Vocês precisam ficar com mais respeito! Ah, não tem isso de colaborar! Eu, hein? Nossa, que sério! Sensacional! Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Você está ficando doida? Eu falei pra você, acorda mais cedo. Você sempre está ficando doida! Vamos rir, vamos rir! Não vai dar tempo. Não, vamos trocar aqui mesmo, imagina! Agora? Não vai, gente! É assim! Ai, eu vou deixar os quatro! Já se troca porque a senhora está fofa, gente! Nossa! 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 Nossa, junto aqui! Não, mas a gente não conseguiu fazer essa saia! A gente não ficou legal! Ah, não, amiga! Não, ele não vai assim! Ele não vai assim! Vai assim, está linda! Isso! Gente, por que esse elevador está parando? Não, ele está parando! Não está acontecendo com esse elevador! Desce! Desce! Vamos! Vamos! Não voltei assim! Vamos, vamos! A menina, você vai me fazer? Ai, menina, desculpa! Não vai dar tempo! Meu, vamos trocar aqui! Eu deixei ela com essa roupa! Agora, agora, agora! Agora, agora, agora! Eles andam na roupa! Entendeu? A gente parece que eles falam! Meninas, por favor! Por favor, não é! O que é, querida? Gente, eu tô com uma namorada que tem tratando a roupa! Não é violente! Não é violente! Não é violente! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Gente, eu, vou te dar uma... Não, não, não! Tem noção! Você para aí! Não, não! Sou esperma mesmo! Não, não! Tem noção! Tem noção! Pera aí, não dá pra fazer uma preocupação, né?